Bom dia a todos, quero dizer, tudo bem, desculpei o previsto da QT, que a gente tem marcado há quatro horas, praticamente quase uma hora de atraso, mas faz parte assim da rotina, e desde o momento assim, declarar aberta a sessão, e como chamar o companheiro, nem só para quem vai fazer o debate aqui, que vem com aqui a nossa mesa, claro que seguindo fazemos as explanações do tema abordado. Mas antes eu queria abrir as inscrições das oradoras, as pessoas que irão fazer suas intervenções. Lembrando que vai ser naquele mesmo ritual, a gente vai ter um momento agora de apresentação, mas em seguida ele fará a explanação, meia hora dá para a explanação, e depois a gente faz esse questionamento, tirar as dúvidas e fazer o debate. Então quem se escreve, vai fazer primeiro os vereadores, e depois a gente abre para o plenar, para as demais pessoas fazer as minhas indagações. Algum vereador escreveu, vai fazer o momento da inscrição. aí vocês escreveu, porque aí garante a fala. Talvez eu possa fazer parte aqui da mesa. Você está aqui. Quero deixar a agradecer, por exemplo, o Pernic Leite, o seu filho de João Pessoa, dessa contribuição, a nossa câmera aqui. e também dizer assim que eu queria, que você cresce, que tivesse um convívio da escola, mas teve um problema aqui no fundo, não deu para as escolas de ensino médio. Com o parecer, mas a gente vai fazer o debate assim mesmo. Então nesse momento eu passo a palavra para você, para você passar as apresentações e sua explanação. Então, primeiramente, boa tarde a todos e todas. Inicialmente, gostaria de pedir desculpa pelo atraso, na verdade, imprevisto na estrada. O pneu baixou, a gente acabou tendo que o carro, a mala do carro estava com o Zinhame, o pneu atrás, aquela coisa, mas enfim, ainda bem que, graças a Deus, deu tudo certo e a gente pôde estar aqui para fazer essa conversa, esse bate-papo sobre um tema que eu tenho a impressão que é um tema que já começa a tomar todo o Brasil, que é o tema da reforma política. Acho que a maioria das pessoas tem acompanhado esse debate da reforma política no nosso país e o que a gente veio fazer aqui hoje foi, primeiro, esclarecer que debate é esse da reforma política. Segundo, depois de esclarecer, aprofundar também, porque a gente sabe muitas vezes que esse tema a própria, talvez a própria mídia, a própria imprensa, muitas vezes traz ele de uma forma, vamos dizer assim, não muito adequada, certo? Não muito adequada. Então, a gente vai esclarecer e aprofundar também para dizer em que pé está esse debate hoje no nosso país. que certamente será o debate do próximo ano e talvez até nos próximos anos e que vai mexer profundamente com a política no Brasil, com a forma de fazer política. E talvez até a gente já possa começar a nossa prosa por aí, dizendo o que é que, qual a importância de um debate como esse, sobre o tema da reforma política na Câmara Municipal de Nova Palmeira. Então, é a primeira reflexão que a gente faz, porque concretamente, uma vez feita a reforma política que a gente deseja, certamente, né, a política no Brasil, né, e Nova Palmeira, né, vai estar incluída, né, vai modificar completamente a forma de fazer política em todo o Brasil. Então, é de fundamental importância aí, e já de antemão, já gostaria de parabenizar, né, a iniciativa, pela iniciativa, pelos presentes também, porque certamente os que aqui estão presentes, vamos dizer, que vão iniciar, tá certo? Vamos sair daqui com o dever, a tarefa, de levar essa reflexão da reforma política para as demais pessoas de Nova Palmeira. Certamente vai ser necessário até em outro momento, por que não fazer esse debate nas escolas, por que não fazer nas igrejas, que é o que a gente vem fazendo em todo o país. Bom, é uma rápida introdução, só para trazer um pouco desse tema. A gente diz, se a gente quiser, né, vamos dizer assim, se a gente quiser fazer uma imagem de como é que a gente vai começar esse debate aqui, a gente pode dizer que a gente vai começar cortando cebola, né? Vocês já viram como é que você corta cebola na dona de casa, mas hoje não só lá em dona de casa, né, todo mundo, uma vez na vida, já cortou uma cebola, né? Todo mundo sabe que para você cortar uma cebola, na maioria das vezes, você precisa tirar umas camadas, não é isso? Você tem que tirar umas camadas para você comer a cebola, né? É muito raro você comer uma cebola, você dá logo a peixeira da facada da cebola, tá certo? Então é como se a gente, nesse debate aqui agora, a gente fosse fazer isso. A gente fosse tirar camadas, tá certo? Posse tirar camadas para a gente chegar na essência do debate da reforma política, tá? Então eu vou começar esse debate, essa reflexão fazendo isso, tirando as camadas dessa cebola, tá certo? Dessa cebola, trouxe essa imagem para ajudar a gente a entender que o tema é um tema que está amplamente difundido, mas que é necessário um cuidado, tá certo? É necessário um cuidado para a gente lidar com ele. Bom, a primeira, vamos dizer assim, constatação, a primeira ideia, é uma ideia que está também presente em toda a sociedade, tá certo? É de que, de um jeito ou de outro, a política no Brasil, ela tem sido feita, né? Só tem sido, dizer assim, a participação do povo na política, melhor dizendo, só tem sido aquela que se convida o povo para de dois em dois anos para participar da política através do voto, né? Então isso é uma, é evidente que isso é muito pouco, tá certo? Isso é muito pouco para o que chama de democracia, para o que se chama de participação popular, né? Isso é muito pouco. É o que a gente costuma dizer, que a democracia, ela tem que ser cada vez mais participativa e menos representativa. Não que não se deva ter a democracia representativa, né? Para isso, inclusive, que existem as câmaras municipais, as assembleias legislativas, o Congresso Nacional, né? Evidentemente, você tem que ter os representantes. A Constituição Brasileira, ela, no seu artigo primeiro, ela tem uma frase que eu acho que devia ser matéria obrigatória nas escolas, né? Que ela diz o seguinte, todo o poder emana do povo e será exercido por ele diretamente ou através de seus representantes. Então vejam só, esse é o artigo primeiro da Constituição Brasileira, né? Todo o poder emana do povo e será exercido de forma direta ou através de seus representantes. Então o que a gente tem percebido, infelizmente, é que o povo tem ficado, como se fosse um jogo de futebol, o povo tem ficado muito na arquibancada assistindo o jogo, né? E tem participado o povo. Você diz, bom, mas o povo não vai votar, o povo não vota, não participa das eleições? É verdade, o povo participa das eleições. Mas qual é o problema? O problema é que a nossa forma de fazer política no Brasil, dentre vários problemas que a gente pode aqui tratar deles, né? E acho que esse é o tema da nossa tarde de hoje, é a questão, por exemplo, do poder econômico. Tá certo? É como se a gente dissesse, ó, o poder econômico sequestrou a política. Em outras palavras, a gente tá dizendo que só ao povo, parece, né? Que só tá sendo possível fazer política se for através do poder econômico, né? E aí, evidentemente, que muita gente fica de fora, muita gente boa do povo, muita gente que tem, às vezes, um sindicalista, às vezes um líder comunitário, às vezes é um representante de uma categoria, um sujeito é farmacêutico, é professor, às vezes tem boas ideias, tá certo? Pessoas de boas ideias, mas não conseguem se inserir na política, porque ou ele se insere na política se associando ao poder econômico, ou ele fica fora da política. E a cada ano, isso tá se tornando mais forte. Só pra dar um dado pra vocês, as eleições presidenciais desse ano, dos não onze candidatos, a presidente da república, né? Os onze candidatos, o total que tava estimado para campanha, recurso, verba de campanha, dava a ordem aí de cinco a seis bilhões de reais. Óbvio, isso dá praticamente o dobro, né? Praticamente o dobro do que foi a eleição pra presidente de 2010. Está certo? Essa eleição agora, 90%, na verdade, mais de 90% dos candidatos do Congresso, agora, eles foram financiados por empresas. Esse número, antes de 2010, era oitenta e poucos por cento. Significa dizer que a cada campanha, a cada eleição, o poder econômico, tá sequestrando a política. Tá certo? E, como a gente costuma dizer, nas campanhas eleitorais, é igual ao cara que paga a banda, né? Você vai pra uma festa, o sujeito que paga a banda, ele quer escutar a música dele. Ó, quer aquela música. E aí o pessoal da banda, se não tocar aquela música, né? Tá certo? Então, o que acontece? Os financiamentos de campanha acabam também num santo de graça, né? Eles têm uma intenção por trás. Eles querem um retorno. Se é uma empresa, uma empreiteira, se é uma... Então, esse tem sido o grande problema, né? Um dos grandes problemas. Esse é um dos debates, inclusive, que tem sido, talvez, nesse debate da reforma política, o debate que as pessoas têm colocado mais peso. Mas, na verdade, eu queria trazer o seguinte, uma outra reflexão, é de que, quando a gente está fazendo esse debate da reforma política, a gente não está discutindo somente uma reforma no sistema eleitoral. Tá certo? Quando a gente fala reforma política, embora o sistema eleitoral vá ser, vamos dizer assim, o espaço que é mais visado, mais divulgado pela mídia, talvez um pouco mais afetado, não estamos falando somente uma reforma no sistema eleitoral. A reforma política é tudo que diz respeito ao sistema político brasileiro, e que não necessariamente é só o sistema eleitoral. Vou dar um exemplo para vocês agora. na Argentina, hoje, na Argentina, se vota para juiz. Tá certo? As pessoas têm oportunidade, em algumas instâncias, do judiciário na Argentina, as pessoas votarem para juiz. A gente sabe que, aqui no Brasil, os juízes, a forma como os juízes entram no poder judiciário, está na caixa preta. Ninguém sabe como é que funciona. O juiz escolhe os juízes. Tem todo um processo da qual o povo não participa. Imagine, vou dar só o caso daquela agente de trânsito, acho que vocês tiveram conhecido nisso, aquela agente de trânsito, uma pessoa, uma servidora pública, de boa índole, que, ao estar no seu devido serviço, prestando serviço à população, numa blitz, da lei seca, passa um juiz. Acho que vocês viram essa notícia. O juiz embriagado, tá certo? E já era incidente, ou seja, já tinha cometido essa infração, e ela vai botar o sujeito. O juiz, se achando com o poder de juiz, o que é que o juiz faz? Acaba, na verdade, dando voz de prisão para a mulher, e multa a agente de trânsito, e se recusa a pagar a multa. E isso foi levado à justiça, evidentemente, e foi dado ganho de causa para o juiz, e não para a agente de trânsito, que visivelmente, todo mundo sabe que ela estava certa. Mas o pior que foi, o juiz teria que dessa forma, foi a cor do geral, julgando a razão, não é isso? É isso mesmo. A própria corte, ou seja, outros magistrados, outros juízes, ao invés de usarem, de fato, a lei, acabaram beneficiando o colega, vamos dizer assim, o mero corporativismo, como a gente chama. o mero corporativismo é um exemplo para dizer o seguinte, uma mudança no sistema político deve sim pensar na forma e na escolha, inclusive, de juízes. Por que não? Certo? Por que não? Como é que é essa escolha de juízes? O sujeito de juízes é quase que, quando fala, lá vem o juiz, o pessoal se treme todo. Parece um negócio de Deus, uma autoridade, acima do bem e do mal, acima dos homens e das mulheres. Isso não é uma sociedade democrática nem justa, está certo? Na verdade, o juiz nada mais é do que o servidor público que zela, zela pela Constituição Federal, pelas leis, nada mais é do que um servidor como o outro qualquer, está certo? Então, isso é um exemplo de como a gente deve pensar a mudança no sistema político, que vai muito mais do que as eleições. Bom, mas eu quero adiantar a conversa para dizer o seguinte, como é que esse tema, esse debate, que já vem sendo discutido há muito tempo no Brasil, ele ganhou força? Como é que ele, de repente, apareceu com essa força e esse poder, agora? Na verdade, eu diria que aquelas manifestações que a juventude brasileira fez agora em junho do ano passado, não sei se vocês lembram que a juventude foi para a rua e tal, ali, ali a gente identificou como sendo, vamos dizer, o primeiro momento em que se deu a certeza que essa era a porta de entrada, a porta de entrada do debate para a reforma política ser feita no nosso país. Quando aquela juventude foi para a rua e a gente pode dizer que tinha de tudo naquelas manifestações, mas uma coisa era comum a todas aquelas manifestações, eram os jovens com os catarses lá no Facebook dizendo o seguinte, eles não nos representam, havia uma evidência de que a juventude não se sentia representada, a juventude não se sentia representada pela classe política, pelas instituições, está certo? O que vai evidenciar uma crise no sistema de representação política no Brasil, está certo? Em especial a juventude, então isso é muito sério, porque a juventude, imagina logo o que, a juventude não se vê representada. Bom, diante daquilo, não sei se vocês lembram, a presidenta Dilma, ela foi para a televisão anunciar cinco medidas para resolver, para dialogar com aquelas manifestações. Foram várias medidas. Dentre elas, ela vai sugerir, ela vai propor um plebiscito, um plebiscito da reforma política, através de uma constituinte, através de uma constituinte. Bom, e o que é, primeiro, o que é um plebiscito? Que aí está uma polêmica hoje, essa é uma polêmica da qual a gente precisa entender qual é a polêmica e tomar posição em relação a ela. O que é um plebiscito? Plebiscito, como o próprio nome fala, plebe, vem da palavra povo, é você dar a possibilidade que o povo decida, povo decida, está certo? Essa é a ideia do plebiscito, você tem um tema e o povo vai dizer por onde deve caminhar esse tema, para onde deve ser a decisão final do tema. E, no caso, a reforma política, é disso que a gente está falando. Bom, estou falando isso porque, recentemente, o presidente, inclusive, do Senado, o Renan Calheiros, outros até da Câmara, o Henrique Alves, também o Henrique Alves, na Câmara dos Deputados, alguns setores até, diria, até do magistrado também, do judiciário, tem colocado que, na verdade, isso é impossível, o que tem que ser feito é um referendo. Não é um plebiscito, mas um referendo. E qual a diferença, então, entre plebiscito e referendo? No referendo, o Congresso, está certo? Vai escrever a proposta de reforma política e, depois, vai submeter ao povo. O povo vai dizer daquela proposta que o Congresso mexeu, sim ou não. Está certo? Então, esse é o... Esse, talvez, seja o primeiro embate que a gente está vivendo hoje no Brasil sobre as duas propostas de... Estão tentando confundir a gente como se o problema da reforma política no Brasil fosse um problema de jeito. qual é o melhor jeito para fazer a reforma política. E não é. Não é o melhor jeito. A questão é qual é o conteúdo dessa reforma. Essa é a questão central. Porque quando a gente diz assim, é um plebiscito de uma constituinte, a gente está querendo dizer o seguinte, na verdade, só existe uma forma de você fazer reforma política. Você tem que mexer com a Constituição. Está certo? A Constituição é a lei máxima do Brasil e que diz como é que devem ser, por exemplo, as eleições no Brasil. Então, só que para você mudar a Constituição, existe um mecanismo jurídico chamado PEC, Projeto de Emenda Constitucional. Ou seja, uma peça que você vai mudar, está certo? É uma emenda constitucional. Você vai pegar a Constituição, você vai adicionar, vai notificar algum artigo da Constituição dizendo como é que vai ser essa mudança. Vejam bem, quanto a isso, isso já vem sendo tentado várias vezes. Só para dar um exemplo, depois das manifestações de junho, o Congresso se reuniu diante daquela pressão toda que a Juventude fez e disse que ia fazer uma reforma política. E esse projeto de reforma foi, 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 virou uma mini, 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 mini reforma e que foi traduzida esse ano e proibido pintar muro. Essa foi a reforma política. Vocês viram que na campanha desse ano era proibido pintar muro. E olha que teve muito muro pintado aí ainda, né? Teve muito muro pintado, mas a gente brinca com essa história do que... Mas imagina, a reforma que os caras propuseram lá em cima se resumiu a um negócio que era, não, você pode mais pintar muro. Imagina, isso não é reforma política, gente. Vamos falar sério. Vamos falar sério que isso não tem nada a ver com reforma política, né? Então, deixar que o Congresso Nacional faça a reforma política é deixar as raposas tomando conta do galinheiro. Porque quem está no Congresso não quer mudar as regras do jogo. Está certo? é você dizer, os congressistas lá, senadores, deputados, vão querer cortar na própria pele? Evidente que não. Então, a reforma política que a gente está propondo, essa reforma política, ela não será feita através de um referendo. E o que a gente está propondo? que aí a Dilma propôs isso após as manifestações, ela propôs isso de manhã, né? Quando foi à noite, ela teve que dizer outra coisa. Porque o vice dela, Michel Temer, que é professor de direito constitucional, entende tudo sobre constituição brasileira, foi o contra, está certo? O Gilmar Mendes, que é outro, que está sentado em cima do processo, seis a um, do Supremo Tribunal. Gilmar Mendes é outro, ali, que não quer que o país avance, sabe? Ele está sentado em cima do processo em que seis juízes da Suprema Corte brasileira já decidiram para acabar com o financiamento empresarial de campanha. Ou seja, se o Congresso não resolver, o Judiciário vai resolver essa questão do financiamento empresarial de campanha, que já está seis a um. Isso vai ser decidido, só que o Gilmar Mendes sentou em cima do processo, atualmente, e não deu vistas ao processo, pediu vistas ao processo e não deu o retorno até agora, né? Estou dizendo isso por quê? Porque o Gilmar Mendes e outros e outros foram contrários imediatamente quando a proposta apareceu, né? Do plebiscito. E o que é que a gente está propondo? A gente está propondo um plebiscito, um plebiscito em que você passa, pergunte ao povo, você é a favor de uma constituinte? Porque outra forma de você mudar a Constituição é através de uma constituinte. Ou seja, você vai fazer uma Assembleia Nacional Constituinte. Você vai fazer uma Assembleia durante dois anos em nosso país, uma Assembleia com pessoas eleitas exclusivamente para isso, com mandato de dois anos. Essas pessoas só vão ser eleitas para isso e depois, tchau e benção, bota a viola na sapona e vão para casa. Tá certo? A tarefa de vocês é fazer uma Assembleia Nacional Constituinte para mudar o sistema político brasileiro. E vai ter eleição para isso. É isso que a gente está propondo. Vai ter eleição. E por que não pode ser o Congresso? Porque o Congresso fazer a própria Constituição, isso chama-se o que no direito chama-se legislar em causa própria. Tá certo? Você pega a nossa Constituição de 88, na verdade, não houve uma Assembleia Nacional Constituinte. Acho que todo mundo sabe que depois de ter uma ditadura no Brasil, a partir de 85, né, a partir de 85, se iniciou um debate para mudar a Constituição no Brasil. através de uma Assembleia Nacional Constituinte. Só o que houve no Brasil não foi uma Assembleia Nacional Constituinte, foi um Congresso Constituinte. Por quê? Porque os sujeitos que, determinados sujeitos que estavam lá eram deputados de manhã e à noite eram constituintes. Esses mesmos que eram deputados de manhã eram também constituintes à noite. Ou seja, é uma coisa que, do ponto de vista da democracia, é impensável. você não pode permitir que pessoas lesdizem em causa própria. Você escreva as leis que podem, inclusive, te beneficiar. Está certo? Então, o que aconteceu é que esses sujeitos, inclusive, muitos deles foram excluídos pela ditadura, é o que chamavam de senadores e deputados biônicos. Eles não foram eleitos pelo povo, né, e estavam lá mudando a Constituição brasileira, a nossa Constituição cidadã, Constituição de 88, né, que foi promulgada em 88 pelo saudoso Ulisses Guimarães, está certo? Então, essa Constituição, ela também, ela não foi uma Constituição exclusiva e soberana, ela teve uma interferência. Então, o nosso plebiscito, a gente está propondo um plebiscito oficial para que o povo decida. vocês são a favor de uma Constituinte exclusiva e soberana do sistema político? Em outras palavras, é isso. Vocês são a favor da gente fazer uma Assembleia Nacional para mudar a Constituição e mudar as regras do jogo do sistema político no Brasil sem interferência do Congresso Nacional? Sim ou não? Essa é a questão central da qual os próximos anos a gente vai enfrentar e é preciso que a sociedade se envolva nesse tema porque não é pouca coisa, não estamos falando de pouca coisa, isso é uma coisa que nos diz respeito cotidianamente, trata do nosso futuro, do futuro do nosso país, do futuro dos nossos filhos, dos nossos netos, está certo? Então, o que é que a gente nos movimentos sociais pensou? Inicialmente, a gente pensou, bom, isso é um tema que custa muito caro, vamos enfrentar, vamos ter grandes batalhas pela frente, então a gente está olhando para esse tema como uma maratona, está certo? Você sabe que tem um corredor de 100 metros, aquele que dá o tiro, dispara, na carreira, está 100 metros, ele para, o maratonista, ele corre 42 quilômetros, e o maratonista, para correr o 42, ele não sai correndo feito um louco, desinvestado, ele tem uma estratégia para correr. Então a gente está dizendo que esse tema é uma maratona, está certo? A gente está iniciando uma maratona no Brasil em que o primeiro passo que a gente deu foi o plebiscito popular. A gente organizou agora, de 1 a 7 de setembro, em todo o país, uma votação popular para estimular o debate. Não foi oficial, não foi um plebiscito oficial, foi um plebiscito popular. As pessoas de umas urnas votaram com essa pergunta que eu acabei de fazer, está certo? Votaram. O resultado desse plebiscito foi feito em todo o país com mais de 2 mil comitês. 2 mil comitês se formaram em todo o país. Foram 7 milhões, vou dar um outro exato aqui, mas foram quase 8 milhões. 7 milhões, na verdade, 700, 54 mil 436 votos. Isso em nível nacional. Aqui na Paraíba, a nossa votação chegou a 103 mil 741 pessoas que votaram no nosso plebiscito. Esse foi o nosso alcance no primeiro momento. Só que, o que a gente fez entre o primeiro e o segundo turno das eleições para presidente? A gente foi em Brasília, e o companheiro estava lá, foi lá e entregou também o resultado, foi lá e entregou o resultado para a Zin, entregou a presidenta Dilma, entregou o judiciário, entregou nos três poderes, e nos legislativos. Esse resultado aqui, dizendo, nós queremos um plebiscito oficial. Porque só o plebiscito oficial é que vai ter a mudança de fato que a gente quer. Não é na mão do Congresso, está certo? E de lá para cá, está certo? De lá para cá, evidente, o Henrique Alves, ele recebeu, naquele período, ele ainda estava disputando o segundo turno no Rio Grande do Norte, o judiciário recebeu, a Dilma recebeu, eles receberam. Agora, quando, passado o segundo turno das eleições, a gente já, já teve a surpresa que a Dilma colocou isso como proposta. Vocês viram que uma das propostas principais é que ela faz reforma política. Está certo? Só que quando a gente fala em reforma política, talvez seja diferente de como os senadores e os deputados federais falam em reforma política. Então, o que a gente já preparou entre o primeiro e o segundo turno? Já sabendo que isso ia acontecer. A gente fez um, pegou um artigo da Constituição que diz o seguinte, para você fazer um plebiscito, quem tem que chamar um plebiscito é o Congresso. E o mecanismo para isso chama-se decreto legislativo. Um texto do Senado ou um texto da Câmara é quem pode aprovar esse plebiscito que a gente está querendo. O que a gente fez entre o primeiro e o segundo turno? São necessários, no caso da Câmara, dos deputados, 171 assinaturas. A gente conseguiu 183 assinaturas de deputados federais dessa legislatura atual. Conseguimos, temos entrada, inclusive da Paraíba. A gente conseguiu, dos 12, são seis deputados federais que assinaram o decreto legislativo. Seis, está certo? Seis, e poucos a gente tentou até depois, mas como eles viram que já estava esse debate de plebiscito e referentes, recuaram, recuaram, não quiseram mais assinar, está certo? Mas, a gente vai cobrar desses seis que assinaram que mantenham a posição deles na hora da votação. E vamos cobrar dos que não assinaram que se posicionem, está certo? Se posicionem em relação ao plebiscito oficial. Porque o povo quer esse plebiscito oficial. Bom, para ir concluindo, está certo? dizer o seguinte, esse decreto legislativo, ele é fundamental nesse momento. A gente está pressionando, é o decreto legislativo 15, acho que é 1508, barra 2014, a gente está pressionando para que se aprove. E vamos também caminhar para o Senado esse decreto. Quer dizer, se não conseguir na Câmara, a gente tem que ser no Senado. Mas o mais importante, a gente acha, inclusive, embora a decisão final, infelizmente, infelizmente, mas enfim, é do Congresso, mas há uma coisa, um elemento da qual a gente não pode abrir mão nunca, que é da pressão popular, da mobilização social. Essa sim vai fazer com que o decreto legislativo, ou a reforma política que a gente quer através de uma Constituinte, porque vai ter algum tipo de reforma em nosso país. Pode acreditar. Pode ser votado, terá um tipo de mudança, porque do jeito que está, não dá para ficar mais. Isso já é sabido. O problema é que tipo de reforma. Nós queremos uma reforma de fato, profunda, uma reforma política no Brasil, que de fato enfrente os verdadeiros problemas. Um deles, a gente já tocou financiamento, a gente poderia, eu não estou entrando, por exemplo, no detalhe aqui, talvez alguns possam até perguntar, você não falou sobre a questão da paridade homem e mulher, ou você não falou da questão da reeleição, ou você não falou da questão, no caso, das eleições em si, que normalmente nesse debate, muitas vezes o pessoal se apega a essas questões que são importantes, mas essas questões serão enfrentadas na Assembleia Nacional Constituinte. Melhor, serão enfrentadas na sociedade para que a sociedade municie aquela Assembleia Nacional Constituinte do debate. Porque se a gente começar aqui discutindo e se dividindo, dizendo, eu não concordo com o fim do Senado, por exemplo, é uma proposta que está circulando, alguns acreditam profundamente que essa reforma deve acabar com o Senado Federal, porque a gente tem um modelo bicameral, que é um modelo inglês, sabe que a nossa Constituição, as nossas leis, ela é importada ora da Europa, ora dos Estados Unidos, baseia muito no modelo de democracia norte-americano, dos Estados Unidos e da Europa. Então, pegar um modelo onde você tem a Câmara dos Nortes e botar o Senado como fosse a Câmara dos Nortes, é menos um sentido. E a gente fica se perguntando até hoje para que serve o Senado. porque é um projeto que vai para a Câmara, aí, como é a casa originária, o que acontece? Ele tem que ir para o Senado, que é a casa revisora. Aí a casa revisora vai e devolve o projeto para a casa original. Se ela começou no Senado, ela faz o movimento contrário. Qualquer projeto que vai, que começa no Senado, vai para a Câmara e volta para o Senado de novo. está certo? Então, imagina um projeto da população, de interesse da população porque ele não passa de canetada, de corte, de velho, só nesse movimento aqui. Dizendo o seguinte, que o próximo Congresso ficou pior do que o que está aí, viu? O próximo Congresso é o Congresso mais conservador, menos do lado do povo. Só para dar um dado para vocês, a bancada que era de sindicalistas que representavam os trabalhadores no Congresso caiu de 80 deputados para 40. Está certo? De 80 para 40. Então, é... Outro dado, aumentou a quantidade de fazendeiros, donos de grandes extensões de terra no Congresso, de empresários do Congresso. Ou seja, a prova de que quem tomou conta do Congresso, principalmente agora, foi o poder econômico. Bom, é isso, gente, no primeiro momento era isso que eu queria trazer, dizer que ou a gente pega, mobiliza a sociedade, forma um comitê aqui na cidade para ir discutindo, acumulando, refletindo sobre esse debate e inclusive ter os representantes, se for o caso, ter os na Assembleia Nacional Constituição, mas exigindo, nesse momento, o passo que a gente está dando é exigir o plebiscito oficial. não podemos deixar que as decisões mais importantes que a gente tem da nossa vida, está certo? Daqui para frente, fique na mão do Congresso Nacional que tem outros interesses, está certo? Aqui tem outros interesses. A gente sabe da importância da representação política, mas é necessário que, inclusive, a Constituição garante isso, que a gente possa, volta e meia, de vez em quando, a gente possa acessar coisa que é plebiscito, referendo, projeto de iniciativa popular, está certo? Isso em outros países é muito comum. Só para dar um exemplo e fechar mesmo, na Venezuela, para vocês terem uma ideia, um país que o pessoal está dizendo aí que é uma ditadura, que vê como isso chega na mídia, chega para a gente, é um país tão democrático, tão democrático, que a cada dois anos o sujeito é eleito presidente da República. dois anos depois que ele é eleito, ele é submetido a um referendo, a um, a um pessoal chama de mandato revogatório, ou seja, vai se dizer se ele fica ou não do poder. Imagine, imagine que lugar do mundo você tem, é, um referendo, o pessoal chama de recall também, ou mandato revogatório. A cada dois anos, depois que o presidente ele é eleito, ele é submetido para dizer se fica ou não fica. o povo diz, continua ou não continua? Depois de dois anos eleito. Então, numa eleição que não é voto obrigatório na Venezuela, voto não é voto obrigatório, é facultativo na Venezuela, está certo? Então, assim, a gente precisa avançar muito, muito, no nosso sistema de democracia. Agora, só vai avançar com a participação efetiva do povo, está certo? e aí a gente está dizendo, como é que pode o Congresso Nacional você não ter, você ter quase um milhão de indígenas no país, quase um milhão de indígenas, não ter um índio, não ter um índio representando a população indígena no Brasil. Aqui no nosso estado a gente tem quase 20 mil ali na região de Bahia da Traição, Rio Tinto, Marcação, são quase 20 mil portuguaras, está certo? E a gente não tem mulheres, mulheres, para vocês mulheres, hoje vocês representam quase 52% da população brasileira. Sabe qual é a representação das mulheres no Congresso Nacional? Não chega a 10%, não chega a 10% da representação das mulheres no Congresso Nacional. Isso tem a ver com o quê? Com a forma perfeita política no nosso país, está certo? Onde o lugar da mulher é na cozinha, é o privado, é isso? É cuidando dos filhos que o lugar do homem é onde? É na rua, é na política, está certo? Como existe uma inversão, está certo? De valores. Claro que tanto o lugar do homem, o homem também tem responsabilidade, com a casa, com os filhos, como também o lugar da mulher é na rua, é na política sim também, está certo? Então só vou colocar nesses elementos para dizer as distorções do nosso sistema político na representação do Congresso Nacional. Acho que é isso e a gente fica para o debate. Obrigado. Obrigado. e a gente tem uma explanação sobre o tema. Agora eu deixo aqui para os vereadores fazer alguma pergunta, algum questionamento, algum esclarecimento que fiquem à vontade, senão é que, seguida, eu passo para a plenária. Boa tarde a todos. Agradecer a presença do amigo pela presença, pela explanação, dizer que realmente seria muito importante para o país esse plebiscito popular e que realmente se conseguir isso aí, eu acho que teremos um avanço muito grande para a população, principalmente para diminuir a visibilidade do país. Mas eu fico a me perguntar, no cenário atual, você acabou de dizer que o Congresso hoje é mais conservador do que era o que está saindo, o que temos aí até 31 de dezembro. Então eu fico me perguntando, será que vamos ter realmente as condições favoráveis ter esse aval do Congresso para fazer essa reforma que se propõe? É um dos cenários. Porque a gente vê em todas as instâncias do Brasil, isso seja de religião, a polícia, o poder judiciário, o poder político, a todas as instâncias. agora mesmo que está se fazendo uma CPI aí ou está caindo ou vai caindo para os políticos aí, né, Tela? Com certeza. Então a gente fica vendo assim, é muito interesse ser contrariado com essa proposta. E para isso é preciso que a população brasileira, que também tenha sua passada de culpa, porque ali bota esse político lá, dificilmente se visita a casa do eleitor, vou contar aí 90%, sempre tem um pedido no tempo da eleição e passa a eleição, simplesmente não acompanha nada, né, com exceção do... tem muita gente que se interessa, um pouco da população se interessa, mas a maioria está mais preocupada se tivesse uma eleição todo ano funcionando na chave, porque era uma forma deles conseguir a reforma de uma casa, trocar o pedido de uma moto e por aí vai. E a gente fica triste com isso, porque sabe que isso não resolve nada. Ao contrário, só o privilegio, só o privilegio é quem tem o capital, porque só as pessoas mais abastadas desse país é que tem condição de comprar o mandato. E é o que é feito na maioria do nosso país. Então a gente fica pensando aqui, será que realmente é realmente não conseguir? É preciso estar muito emanado, muito juntos e fazer o possível para que isso aconteça. E saber também, por exemplo, quem seria as pessoas que seriam candidatas para fazer essa proposta constituída aí, na Constituição, será que serão outras pessoas que estariam realmente, teriam conhecimento para fazer uma Constituição realmente embasada na necessidade da população brasileira? Então é um propósito justificando também de gostar de fazer e agradecer mais uma vez pela sua presença aqui em nossa casa. É, eu quero também que eu sinto que eu sinto a falar do crião e para que na verdade o caminho o homem percorreu, porque a gente vê, eu sei fazer muitas espadas que ele está querendo vir ao lado do Brasil, no homem, há umas 15 anos eu andei com um francês, que é? Frantz Filipe. Aí, tudo bem, a gente está dentro da sacolinha, Não está dentro da área da área, não está lá, não está lá, não está lá, não está lá. E eu não tinha visto a sacolinha da cara. E o enviante tem mais ou menos quase todos os carros atrás, não está na sacolinha da cara, quer dizer, é um caminho longo, até correr porque eu acho assim, né? é capaz de ter uma guerra com o governo, uma guerra nacional se botarem algumas pessoas para decidir isso, porque eu não já não tenho dinheiro do sul do país, assim, é questão de ser terra, é uma política assim que é complicada, porque tem um lado que é bom, tem muita gente querendo trabalhar e tem muita gente querendo fazer do mundo. É um caso que eu tenho certeza que você está com a melhor das duas intenções e a maioria está, né? Com certeza de fazer um bom trabalho que se transformem junto para a população brasileira, né? Com certeza, eu sou um favor que sempre vai melhorar. É só isso, quer dizer, obrigado a Deus a pertença, né? O esclarecimento é muito bom. Beleza. Boa tarde a todos, todas, é, palestrantes, três e dez. Três. Três. É, o que eu vejo aqui essas situações de reforma política é assim, era muito bom que isso acontecesse. E também eu acho que trazer, assim, através dessas palestras, era trazer mais, trazer um evento maior, trazer as pessoas, porque a maioria somos a população, né? A população que tem que estar ouvindo, que tem que entender. Porque às vezes, vocês, a gente vem para reuniões, nós participamos, nós chegamos lá, vamos explicar com as pessoas, é, tem muitas que não estão, nem aí, não ligam nem com isso, não é verdade, porque o bom é, é, como eles vêm, ouvir e ver, como a coisa é tão séria, principalmente, essa questão de reforma política. Porque eu acho que o jeito do caminho que nós vamos, se a gente não mudar, é claro, quem vai, quem vai, quem vai, querer o poder e vai ficar com esse poder, vai ser o poder econômico mesmo, porque, é, quem, quem, quem tiver mais é quem fica, não é verdade? É, então isso é uma coisa que preocupa, preocupa muito, porque de qualquer maneira vem os prejuízos e vem prejudicar todo mundo, não é verdade? Então eu acho que seria mais a gente, é, trazer mais, é, fazer efeitos e trazer mais a população, porque a população ousa, entende, e ver participado, não é isso? É isso? o que o que o que o que o que o povo não tem valor? Nessa porta é um quadricídio Oficial se for pelo Congresso Você acabou de nos dizer Que o Congresso Agora só que ficou Pior ainda, diz 91 sindicatos que vinha na outra Agora baixou para 40, então Diminuiu 50% Na realidade, o que era As pessoas As pessoas no geral É quem são culpadas A gente na Varaíra tem 20 mil índios, né? Ela vai eleger um deputado, não tem Então, assim, considerando Que há essa resistência no Congresso Para a reforma do livro E quem está fazendo esse trabalho lá dentro Para questionar? Se tem Alguma bancada, alguma coisa Porque assim, a gente vê que Eu, sinceramente, seria excelente Mas a gente sabe que Pelo Congresso que está lá Não vai ter essa mudança, né? Acho que também o poder que a gente tem A gente sabe que não é só o cidadão Começa a dar vida do interior mesmo Que hoje o dia O que tem eu disse é bem Para a rendenda Realmente vai sentar Em 90 tem um pedido E em vez de votar Para o projeto Para ver o que a gente está fazendo A gente aqui, deputado Senador Na Câmara de Deputados Infelizmente não acompanha Tem gente que vota no deputado Passa um ano Não sabe nem o que votou Não acompanha se está tendo projeto Se está tendo emendas Se está vetando o que é para vetar Infelizmente Assim, a população Que manda a lista Também é muito correta Eu acho que esse debate É importante Chegar nas escolas Nas associações Onde se chama Infelizmente aqui Mandou convite para todos os conselhos Mandou convite para as escolas Colocou um caso E infelizmente Não é só aqui A gente sabe que é em todo lugar A população não gosta de participar Porque isso fica importante Para todo mundo Então assim Quem é que está na frente Chegar a este conversa Que infelizmente Eu não acredito Se já não para viável Agora imagina agora Que diminuiu Quem vai brigar E debater lá É complicado Mais alguém Se quer responder Ou a gente vai Vou colocar a roda daqui Ei Você está falando uma coisa Que eu estava falando aqui A gente sempre tem oferido É bom por ele Não tem muito jeito Mas a gente vai entrar Como hoje poderia ser A gente vai dividir Com o pessoal Que está participando Mas Eu fui para o domino Apagando Eu acho que não tem nem mais Tem que ter Mais ou menos O que tem aqui Eu vou comparar A quantidade de Deveres de hoje A praticamente De ninguém Não tem Diferentes pessoas Não tem nada Não tem concessão Não é isso Ok Eu acho que assim Eu também dei alguns Desquestionamentos Mas assim Acho que o indivíduo Acorreria De eu ter me apresentado Isso Clayson é De uma pessoa Faz parte da Consulta Popular Não é isso É uma pessoa Que está à frente Nesse movimento A consulta popular O levantamento de um Popular Que está à frente Esse debate E que está Centrado Só na vontade Porque é uma A situação Passando um grande problema Porque um dos maiores problemas Dentro do sistema econômico No evento É a caixa do dinheiro Para fazer esse debate Essa discussão Não tem nem É isso Então assim Essa é uma pessoa Uma das pessoas Que realmente Está fazendo Se doando A consulta A consulta A consulta popular Para que realmente Leve esse debate A sociedade Mas você já sabe Que não é fácil Tudo que a gente colocou Aí Então depois Eu faço Uma indagação Para você Concluir aí Faço assim Uma versão aí E em seguida A gente não tiver Mais questionamento Passa para a plenária Bom, então Tentando dialogar Com as questões Boas questões Com os companheiros Que a vereadora Traz Para a gente Primeiro Tio Tio Dantas Não sei se é da minha família Porque minha mãe É Dantas também Na região aqui De Souza E Dantas Às vezes De repente A gente até Da minha família E não sabe É É É É uma questão Que traz Que eu acho interessante Essa coisa Que eu acho Que os outros Também trouxeram Essa preocupação Né Essa preocupação Por exemplo Das eleições Que Poder econômico Né Porque o poder econômico A gente fala Ele é De fato Ele tem o lado Mais forte Que é o lado De quem compra Mas também tem o lado De quem está ali Interessado Em aproveitar aquilo ali Para obter algum ganho Obter alguma coisa Durante as eleições Né Então infelizmente O poder econômico Acaba submetendo As pessoas Ora pela Ora pela carência Né Ora porque já Já criou Essa Esse vício Né Às vezes até Diria assim Não sei Na realidade É verdade Que muitos vão Porque também De fato Precisam E a carência Do povo É tão grande É tão grande Que Quando vê o sujeito Que é candidato Lá Vou ganhar uma coisa Porque esse cara Né Vou ver se O que é que eu ganho Aqui Eu não vou dar Meu voto de graça Né O senhor fala muito isso Né Não vou dar Meu voto de graça Eu acho que tem um pouco isso Assim Sabe De O nosso povo É tão carente Tão carente Que acaba Num momento Como esse É Que não é certo Né Não estou dizendo Que é certo Né Eu comparo Muitas vezes Até Sei lá Vira um Um caminhão De De manteiga Na estrada Né Ou virou um caminhão De manteiga O povo vai lá Sabe que não pode pegar Mas pega Né Então Tem um pouco De destacar Esse Botão carente Que a manteiguinha Tá aqui Né Enfim Né É Agora Tem um outro lado Tem aqui um vício Né Também Que eu acho Que é uma A cultura Viciada A cultura política Do viciada Que se tornou Também Essa relação Né Essa relação De troca Né Quer dizer Como se Como se a troca Fosse essa De fato Né Até tem umas Propagandas Que eu acho Até boas Assim Da 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 Seleitoral Se você tá trocando Não sei se você já viu Aquela propaganda Que é como se fosse aquele Você troca Um hospital Né Coloca a rada No tijolo Aí é como se ela estivesse Escutando Um programa Aqui na televisão No tijolo Aí você troca Não sabe O que ele tá trocando Ele tá trocando É um pouco isso Né É um pouco isso Às vezes O que tá acontecendo É uma troca Que você sabe Que mais à frente Você não vai poder Cobrar nada Talvez é isso Né O jeito Vai Se amarra ali Para cobrar depois Para ir Para acompanhar E a própria cultura Assim Acho que é uma cultura Política Que a gente precisa De fato Começar a ter De cobrar mesmo Né De acompanhar De fiscalizar De cobrar Tá certo Porque Tem um Sujeito Inclusive Vai estar Em João Pessoa Assim É agora Dia 9 de dezembro Que a gente Foi a oportunidade De conhecer E muito bom É o Na verdade É Santa Rita Né É o Frei Beto Que é um Foi até o O cara que idealizou O Fome Zero Agora no começo Com o governo Lula Ele tem uma frase Que eu acho Fantástica Ele dizia assim Ó Governo É igual feijão Só vai na pressão Certo Se qualquer governo Então é até saudável Sabe Pra qualquer governo Que tenha povo Reivindicando Povo na rua Porque muitas vezes Isso é igual Ao sujeito Que cobra Às vezes Tem aquele sujeito Que cobra gente Que é assim Aquele cara Que tá ligando pra você Naquela empresa Que é sujeito Que tá O fiado lá Tá te ligando Todo dia Aí você se preocupa Né Falou Pai Vou logo Deslivrar Dessas aqui Eu vou logo Pra cá Eu vou logo Resolver Porque o cara Tá ligando Pra mim Aqui direto Mas aquele Que de vez em quando No final do mês Ele liga pra cobrar E você vai E deixa Aí parece que deixa Ele lá no final Né No final É o papel Que tá lá embaixo Agora o papel Que vai pra cima É daquele cara Que tá cobrando Então eu vejo muito assim Se a população cobra Entendeu E é importante Que ela cobre Vai fazer com que O gestor O agente Público Né Político Tenha uma outra postura E é importante Que tenha isso Eu acho que De fato Essa CPI Eu acho que ela vai ser Um momento Ela tá sendo Já um momento Porque já tá Esse debate Por exemplo É empresarial Veja só A relação Das empresas Com a Petrobras Na verdade Essa A corrupção Na Petrobras Ao contrário Do que eu estou falando Ela existe Desde Muito tempo Tá certo Desde Em 89 Na época Do Collor Né O O jornalista Bochá Da Bandeirantes Ganhou o prêmio De jornalismo Porque investigaram A corrupção Na Petrobras Tá certo Já Naquela época Já Chegou a ganhar Um prêmio Se eu me engano Era o prêmio S Na época O prêmio S De jornalismo Para Colocando Enfim Não é uma novidade Isso Tá certo A novidade É que Vai Vai Cortar na carne Tá certo Essa é a novidade Que a Polícia Federal Tá pegando Tá pegando Principalmente Donos de empresa Tá certo As empresas As empresas Estão caindo Contribua mais Contribua mais Com a campanha Mas individualmente As pessoas Podem contribuir Vamos dizer Eu sou indivíduo Sujeito Meu CPF Vou dar lá 10 mil reais Para a campanha Então isso é financiamento Privado Agora tem um debate Que é Acabar o financiamento Empresarial Que as empresas Não contribuem mais Mas não impede Que o privado Que as pessoas Contribuam Individualmente E tem um outro Debate Que diz Não Só financiamento Público De campanha Mas imagina Veja bem O Estado Vai gastar dinheiro Dando dinheiro Para político Fazer campanha Isso Não pode Poder estar investindo Em educação E saúde É a melhor coisa Que ele faz É a melhor coisa Que ele faz Sabe por quê? Porque Na verdade Infelizmente Quando você não tem A tal Da igualdade De oportunidade Quer dizer O sujeito é candidato Aí vai disputar Com o empresário Ou vai disputar Com alguém Que tem o empresário Por trás É um grande financiador Tá certo? Qual é o problema? O problema é que Você acha Que aquele político Que tem o empresário Por trás Ele vai tirar Um dinheiro Da onde? Para pagar o empresário De onde é que vai sair O dinheiro Para pagar o empresário? É do Estado Tá certo? É do Estado Então significa Que na verdade O Estado Economiza Com a corrupção Evita a corrupção Porque evita Essa relação Que vai tirar Por exemplo O sujeito vai fazer Um hospital É o clássico Vai fazer um hospital Aí vai abrir Licitação Para construção De um hospital Aí as empresas Vão se inscrever Tá certo? O sujeito vai Vai beneficiar Aquela empresa Na hora da licitação Você tem três empresas Para disputar Quem vai construir um hospital Aquela empresa Aquela empresa Que ganha E aquela empresa Que tem aquela relação Que é aquela empresa Que financiou A campanha No sujeito É assim que funciona Né? Então Aí superfatura A obra Ou seja O hospital Para ser construído Com um X Vai ser construído Com dois X Esse X a mais Vem da onde? Dos corpos públicos Então O Estado Ao invés Por isso que o financiamento Público Não é que não vai Acabar o Caixa 2 Chamado Caixa 2 Né? De campanha Não vai acabar A gente vai ser O financiamento público Vai evitar Vai dar oportunidade Pelo menos De outras pessoas Participarem da política Em igualdade Tá certo? E vai criar um mecanismo Para coer Bem melhor Então essa CPI Tem uma expressão Na China Na China Que é o mandarim A língua que eles falam lá Que a palavra crise Ela é a mesma palavra Que ele usa Para crise É a mesma palavra Para oportunidade Lá na China Então essa crise Tá certo? Ela vai ser Uma ótima oportunidade Para a gente Principalmente Que está querendo A mudança Do sistema político Porque agora é o seguinte Essa turma Vai pegar Vai pegar No mínimo Estão falando aí No mínimo 40 deputados Vão cair no rolo Dessa Da próxima Inclusive Cai dessa Que está agora E deve dar Na próxima Legislatura Vão cair no rolo Tá certo? Vão cair no rolo E qual o remédio Para que a gente Vai dizer para isso? Qual o remédio Reforma política Já Plebiscito Oficial Já A única forma De acabar Com a corrupção No Brasil É fazer uma reforma Política Profunda Não é que vai Acabar De vez A gente sabe Que isso não acaba De vez Tá certo? Mas a gente vai ter O povo vai ter A oportunidade De criar mecanismos Mais mecanismos De controle E fiscalização Então É um pouco isso Assim Já o O Gilvan Traz essa coisa De mandar Enfim A questão De quem vai ser Eleito Como é que vai ser A seleção Quem vai ter Condições ou não Eu digo o seguinte A gente está Criando as condições Tá certo? No movimento A gente costuma dizer A seguinte coisa Quando a gente vai fazer Qualquer coisa A decisão De fazer Deve vir primeiro A decisão De fazer Deve vir primeiro Do que As condições Ou os recursos Porque se você parar Para pensar Você vai encontrar Várias dificuldades Vários problemas Para não fazer Né? Se você Porque o que move A vida O que move O ser humano É a vontade É o que move A gente A certa é o desejo É a vontade Se a gente tem A emanar O desejo É a vontade Dessa mudança E dizer o seguinte Como a gente falou Não é uma Não é uma corrida De semestre É uma maratona Então Daquilo que a gente está Até Conseguir realmente Essa reforma Vai ser um longo caminho Pode ser até Que a gente tenha Que fazer campanha Na rua Se eles aprovem Um referendo E a gente tem Que ir para a rua Para dizer não Pelo voto não Um referendo E dizer que Querem Eu quero e cito Pode ser Pode ser que isso Dure um ano Dois anos Pode ser A gente não está falando O negócio Que vai ser Próximo ano não Né? Mas o que a gente Precisa fazer É preparar O povo A cada espaço Escola Igreja E vou dizer mais Viu Aí Para o Para o Companheiro Manoel Né? Vou dizer mais Ó Saibam que Pé-la-lavada É a segunda cidade Da paraíba Que pode colocar isso Na história Tá certo? Na história De pé-la-lavada Na história Da Câmara Municipal De pé-la-lavada Nova Palmeira Desculpa gente Desculpa É que eu fiquei Tanto assim Todos Estou chegando De pé-la-lavada Então Nova Palmeira Entrou Vai entrar Para a história Porque é a segunda Câmara Municipal Depois de João Pessoa A fazer esse debate Tá certo? Vocês são A segunda Câmara Municipal Que faz esse debate E esse debate Tá se espalhando Em todo o país Recebi hoje Que eu disse Que a Câmara Municipal De Maceio Vai fazer A Câmara Municipal De Recife Vai fazer O pessoal De Bahia Da Traição Quer fazer Mamã Foado Quer fazer Isso vai se espalhar E digo mais Aqui Tá bem mais Representado Em relação Dos vereadores O que foi Da mesma pessoa Bem mais representado E vocês Estão de parabéns Tá certo? Estão de parabéns Senhores e senhoras vereadoras Estão de parabéns Pela postura De estar aqui Entendeu? Interessados nesse tema Que é fundamental E olha que importância Principalmente vocês Que talvez Talvez seja Um lugar Que vamos dizer assim A gente possa encontrar A primeira resistência É natural É natural Que tenha uma certa resistência Uma certa desconfiança Sobre esse tempo Vai mudar E toda mudança Assusta O novo Quando vem Ele sempre assusta E vocês Estão de parabéns Porque até em matéria Mais de uma pessoa Foi o vereador Fuba A bancada Na verdade Foi a bancada No PT Fuba Benilton E o Bira E o Bira Que puxaram Mas só estavam Por exemplo Três vereadores Lá Três Então Depois se resumiu Aqui tem mais vereador Aqui do que lá Então vocês já estão Entrando para a história Duplamente Porque tem mais vereadores E são a segunda cidade Do Estado da Paraíba E que faz sessão Sobre esse tema Que é um tema Que certamente Vai Sabe assim Vai entrar Na nossa agenda Política Para o próximo ano Para o próximo ano Tem uma audiência Até dialogamos Com a fala De Lana Sobre Essa coisa Das escolas Essa coisa De Lá A gente saiu Talvez seja Uma proposta Aqui também Porque assim As grandes Coisas Podem acreditar Os grandes Passos Que a humanidade Deu As grandes mudanças Elas Infelizmente Ou felizmente Elas começam Com pouca gente Sabe Elas não começam Com multidões Elas começam É como Como a gente fala Um rio Quando ele nasce O olho da água Lá A fonte É uma botinha Sabe Que vai descendo Ladeira abaixo Que vai descendo Que vai se juntando A outra água Que vai se juntando A outro rio Daqui a pouco Está um rio Sabe Então é isso Que a gente Está vivendo São São fotos São experiências Que estão acontecendo Em todo o país E com certeza Assim como Foram os diretas Já Assim como Foram os movimentos Diretas Já Em que a gente Foi derrotado No primeiro momento Porque a direta Já era para sair Logo depois A gente foi derrotado Ou ganhou O colégio eleitoral E a gente só foi votar Para o presidente De 89 Mas saiu Mas saiu direta já Então percebe que As vezes Assim As pequenas coisas As pessoas Ou mais Não tem muita gente Mas quem está aqui Com certeza Não vai ser mais o mesmo Nem a mesma Sobre esse debate Com certeza Vocês vão sair daqui Vocês não vão ser mais o mesmo Nem a mesma Vão ter uma opinião Formada sobre esse debate E vão conquistar Outros corações e mentes Para esse debate Está dizendo Da importância Que é a reforma política No nosso país Então audiências públicas Não é? Plana Audiências públicas Então fazer audiências públicas Nas escolas Lá em João Pessoa A gente propôs isso Então a Câmara Vai sair nos bairros Em João Pessoa Vai fazer audiências públicas E quem vai promover isso? Vamos criar lá Uma frente parlamentar Uma frente parlamentar De variadores Que defendem O plebiscito Pela Constituinte E vão fazer isso Junto A Câmara Municipal Fazendo audiências públicas De repente pode ser um caminho A população que está aí Vai garantir A oportunidade Do trabalho Que foi feito No plebiscito Na votação Que foi feito aqui Manter o comitê Aceso A chama aceso O comitê De base popular Porque precisa Também que As igrejas As associações comunitárias Enfim Possam também Discutir isso E quem é que faz Esse debate lá No congresso Estão falando Se esse congresso Está conservador Como é que é isso Será que a gente Assim ó Tem Primeiro Como a gente falou É um texto Tá certo? A gente só precisa De um texto Do congresso No caso Da Câmara Ou do Senado Né? Se a gente for pensar Que há uma disposição Nesse momento Da presidência da república Da Dilma eleita Né? Pra fazer esse processo A gente teria Em tese A gente teria Que foi a bancada E aí me corrija Se vocês souberem Os números aí A bancada Vamos dizer assim A tal Bancada de apoio Do governo Em trezentos e poucos Deputados Né? A próxima Caiu um pouquinho Mas ela ainda Mantendo a maioria Nas contas Que o governo Faz pra Pra a base De apoio Do governo Dentro do congresso Então Ela tem trezentos e poucos Né? Ou seja A gente ainda tem A maioria A gente não está falando Em maioria absoluta A gente está falando Em um texto Que é cento e setenta e um Tá certo? Só cento e setenta e um A prova no plebiscito Se tiver cento e setenta e um É A gente já Já consegue E aí E aí tem Atualmente os partidos Envolvidos assim Diretamente Que estão assumindo O PT O PC do B O PSB Né? Uma parte do PSB Vocês viram que nesse processo O PSB Rachou Nível nacional Uma banda foi pro lado Lá da Aécio Outra foi pro lado Da Dilma E isso tem consequências É um O PSOL Né? O PSOL E é evidente que Outros partidos Né? Outros partidos Que estão chegando Estão se envolvendo Tá certo? O PMDB É Os seus líderes Vamos dizer assim Né? Os O Renan Calheiros O Henrique Alves Já tem uma postura De defender o referente Né? E orienta a bancada Para defender E tal A gente É evidente que a gente A gente vai Hã? O judiciário E o judiciário também Então é verdade Que a gente vai A gente vai Disputar Sabe? Cada deputado Desse Vamos tentar Conhecer Mesmo que Eu não tenha Voltado A dizer assim Naquele deputado A ou B Não tem isso Ele vai passar A ser meu deputado Federal Querendo não Ele passa A ser deputado Federal Da Paraíba Né? Ou seja Ele vai ter Que ouvir O que a gente Aqui da Paraíba Tem a dizer Sobre esse processo Tá certo? Então eu acho que A mobilização Né? A mobilização Popular Porque ó É Veja bem Veja o que a gente Já conseguiu Aqui na Paraíba Vocês viram Que recentemente O governador Ricardo Coutinho E o prefeito De João Pessoa Fizeram Né? Assinaram Um documento A gente fez um ato Nem João Pessoa Um ato público E que a gente Comprometeu os dois Eles assinaram Vocês chegaram Né? Em relação A reforma política Eles se comprometeram Um documento Que dizem Que defendem O plebiscito Imagina O primeiro estado Do país Foi aqui na Paraíba Que o governador Se pronunciou Defendendo O plebiscito E o prefeito Da capital Tá certo? Defendendo O plebiscito Então aí Eles disseram Poxa Né? Como é que vocês Conseguiram isso? Olha A gente conseguiu A gente conseguiu No plebiscito popular Por exemplo Que o Major Fábio Votasse O Major Fábio Votou no plebiscito popular Que o Ricardo Continho Votasse No plebiscito popular A gente conseguiu Era período de eleição Você defende A reforma No plebiscito popular Então vota aqui Não tem valor legal O plebiscito popular Então você não apoia Isso aqui Então vota Conseguimos fazer Com que O próprio Maranhão Votasse Maranhão Votou no plebiscito Como cantado A senador Também Né? Então Foram vários Deputados Estaduais E federais O próprio Vital Vital Do rei Votou também No plebiscito E a gente tem foto Desse povo Votando Sabe? A gente tirou foto Deles votando No plebiscito popular Pra dizer Você não disse Que apoiava O plebiscito Aqui ó A gente acredita Concretamente Que seu gesto Como gesto Sincere e verdadeiro Pra com o povo brasileiro Então a gente Só tá aqui Pra reforçar Aquele voto Que você deu lá Tá certo? Então assim Existem formas E mecanismos Pra você Ir cobrando Sabe? E cobrando Desses que estão aqui Porque o que eles vão Querer fazer É uma A gente tá chamando De reforma política Cosmética Tá certo? É uma reforma É uma meia boca Hã? Dá uma maquiada É, dá uma maquiada A meia boca Tem uma história Aí vai pra ir Encerrando assim Eu gosto de contar Muitas histórias Mas é bom Essas histórias Que a gente Vai entendendo Fazendo as relações Com as coisas Tem uma história De um sujeito Que chegou Com ferrido Tá certo? Ele Ele chegou Com Chegou Com um pedaço De ferro Né? Na grandão Como fosse Quase uma Balança Aí ele falou Só Eu quero Você Você pode fazer Pra mim Uma Uma espada Um pedaço De ferro Aí o ferreiro Rapaz Eu vou tentar Uma espada É o que eu Acho bonito Aquelas espadas Aquelas espadas É Negócio Assim Bonito Né? Ele percebeu Uma espada Aí o ferreiro Bateu 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 Né? Aí o papai Eu quero dizer Cadê a espada? Rapaz Uma espada Não deu não Deu pra fazer Um facão Daquele Sem terra Grandão Mas não deu pra fazer A espada Caramba Não deu pra fazer Não Será que do facão Não dá pra fazer Uma espada? Tenta de novo Tá bom Vou tentar O ferreiro Tentou 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 Né? Aí se ele chegou E cadê a minha espada Ele falou Rapaz O ferro derreteu E só deu pra fazer Uma peixeira Uma faca peixeira Né? Ele falou Caramba Só deu pra fazer Uma faca peixeira Eu falei Você podia pelo menos Fazer um canivete Pra mim? Um canivete? Isso é Tenta fazer um canivete Então Dessa faca peixeira O ferreiro Foi lá Pegou a faca Bateu 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 Na bigorna Tá Né? Você fala Sabe como é que é fazer Você pega um fogo Você bota na água Esfria Esquenta Bate Né? Todo aquele processo Pra fazer E aí O que ele falou Olha Não deu Deu pra fazer O que deu pra fazer Tá certo? Foi Esse Esse Canivete Mas é Não deu Não deu pra fazer Um canivete Não deu pra fazer Deu pra fazer Um tchubo Ele falou Um tchubo? Isso é Um tchubo O que é um tchubo? Ele disse Não Eu peguei o ferro quente Aí já tinha que ir Um pedacinho quente Não tem nada Eu falei Tchubo É um pouco isso A reforma política Que eles querem fazer É um tchubo Entendeu? É um tchubo Com a espada Que a gente tá querendo fazer Eles querem fazer Só um tchubo Tchubo Ou seja Que é transformar Aquele ferro todo Aquela espada toda Em nada Sabe O que deu pra fazer Foi esse tchubo Tá certo? Essa é a reforma política Que eles estão querendo fazer Ok Mais alguém É só pra Já falei Mas só Fazer só Porque a nossa preocupação É que Por exemplo Vai ter uma eleição Não é isso? Pra fazerem Pra essas pessoas Eleitas fazerem A constituição Né? Da reforma política Só que Nada impede Esses que estão lá No congresso Hoje Nessa maioria Candadar seus filhos Seus representantes Pra fazer a defesa Lá nessa nova constituição Porque infelizmente Se a nação Que vai votar Não tiver uma Concepção De realmente Fazer a mudança Vai acabar votando Nesse Acabou de novo Eles estão lá No congresso Representando Eles já Nessa outra constituição Porque se Continuar da forma Como é feita As eleições Isso vai levar Mais Se soube sair Novamente Também Nesse Representante Só pra fazer A constituição Dessa vez Então a nossa Prevocação É que Realmente Essa dificuldade Que vai ter Pra eleger Essas pessoas Comprometidas Com o crescimento Do Brasil Com a responsabilidade Toda que Se propõe Nessa Nessa Reforma Com ele Alguém da plenária Quer fazer Alguma indagação Para o questionamento Fique à vontade Valdir Fazer uma sugestão Constituinte Se vocês conseguirem Trabalhar com as escolas Públicas Especialmente De ensino médio É do sombra Da sugestão E obrigada Deu a oportunidade Obrigado Mais alguém A plenária Eu acho assim Também De 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 Boa noite Boa noite Boa noite a todos Eu queria Parabenizar A palestra Muito Boa Assim A maneira Quando Desaparece A clareza Bem A respeito Do tema Eu acho Que é um tema Importantíssimo Para a população Brasileira E A gente A história As mudanças Acontecem Eu acho De baixo Para cima É assim Que a história Tem mostrado Eu sei Que é difícil Porque Alguém vai perder Suas vantagens Com isso E não vai querer Mas eu acho Que o povo unido Unido Lutando Se organizando Eu acho Que essa mudança Vai acontecer Num futuro Assim Tão próximo Mas Eu acho Que Vai ter uma saída E a saída Tá lá Esse aqui Já são os primeiros Passos E como tem o ditado Que diz As grandes coisas Se fazem Das pequenas Eu acho Que é assim Nesses pequenos Debates Nesses momentos Assim Que vai Aprofundando O debate Vai se aprofundando E como O companheiro Falou E aqui A gente vai De uma consciência E necessidade De a gente Se envolver Muito mais Com essa causa Que aí É a saída Para o Brasil Apesar De a gente Ter um Governo Popular No Brasil Significa Que a gente Vai se acomodar E achar Que vai vir Todas as mudanças Para a gente Aprender Essa lição Também E quando a gente Coloca O governo Coloca Mas é preciso Que a gente Cobre E que a gente Exija Que a população Exija As mudanças Eu queria Parabenizar A equipe Para o grupo Que está Na frente Eu acho Que isso aí É a saída E a saída É essa É isso que eu Tinha a colocar Obrigado e não vai participar do jogo. Eu diria até que é o que é isso, assistem pela televisão, cujos comentários a gente já sabe o que tem por trás. E fazer um convite, se vocês resolverem trabalhar com as escolas, se tiver com o grupo, porque eu sei que financeiramente talvez não se consiga, não é isso? Mas se vocês fizerem isso, se tiver como fazer, eu convido vocês para a nossa escola estadual, que vocês serão bem-vindos ao convite da FRI. E a gente faz a conta, ok? Boa noite a todos e a todas. Quero parabenizar o palestrante. Hoje estou também saindo aqui de uma forma diferente. Eu acho que é uma mudança e que precisa ser mais divulgado nas escolas, nas igrejas, na comunidade. Porque muitos da gente estão aqui e a gente tem um conhecimento um pouco maior. E tem pessoas que não sabem o que é uma reforma política. Então, assim, de uma forma passar para as pessoas o que é a reforma política, da maneira como você passou aí para a gente, eu acho que deveria passar também na comunidade, nas escolas, como o Valdir dava sugerindo. Eu acho a importância de começar a formar grupos e começar a trabalhar na comunidade, né? Com todo mundo junto. Tião, só uma falinha aqui. Tião, eu acho que a gente tem uma pessoa aqui também que pode fazer essa palestra. Tião, você é secretário lá do movimento? Aqui nas escolas desse ano, mais um ano que vem, a gente tem uma pessoa que tem capacidade para passar isso. Tião é secretário, faz parte do movimento, foi para Brasília, então a gente tem que estar na sociedade, está envolvida. Então, você também tem o pole em tantas escolas municipais, no ano, no ano e dentro, já vota e no Estado. A gente dizia, se não puder ir, né? A gente não puder ir, né? A gente não puder ir, né? Eu sou fronta também a gente. Eu acho que só para concluir, se ninguém mais quiser fazer alguma indagação ou alguma contribuição, eu queria, antes de você fazer a sua fala aí, final e concluir, que o plebiscito foi feito, esse movimento começou por etapas. Então, nós chegamos à etapa da coleta de votos para dizer que queríamos o plebiscito, para fazer essa mobilização em Brasília e agora nós estamos, entregamos as assinaturas lá em Brasília e agora a gente está querendo saber como que você falasse, quais são as próximas etapas que o movimento, que a Frente Defesa da Revolução está pensando e está traçando as metas, as estratégias para que a gente reavance nesse debate. Porque a gente sabe, que foi bem colocado aí a questão do conservadorismo que nós temos no Congresso, que não é interessante para quem já está lá mexer na regra do jogo e ainda mais, que o mais difícil que eu acho que da gente avançar nesse debate é envolver a sociedade nesse debate, né? Porque seria ótimo que a gente tenha um convite que a gente sabe a importância nesse debate para reforçar a reforma política e nós não temos mais a população brasileira, os brasileiros, nós brasileiros, mas nós vamos aguentar esse sistema político falido, que são chamados de falido, onde as pessoas vivem revoltadas com os políticos, a credibilidade dos políticos está lá embaixo, nós que pensamos diferente, estamos também envolvidos, a gente quanto vereador, quanto parlamentar, e as pessoas que mais me preocupam, duas e dois pontos que me preocupam nessa questão, nesse debate. primeiro é quais são as estratégias, quais são os meios que nós vamos ter para levar essa formação, esse debate à sociedade, como foi bem colocado aí. Isso é uma das coisas que eu acho bastante difícil, porque a população não quer fazer esse debate, não acha interessante, e acho que participar da política é votar, apenas votar, como foi bem dito aqui. E o outro ponto é que, na verdade, são essas pessoas que não participam, são as pessoas que fortalecem esse conservadorismo e que não estão lá aqui, não gostam, sabem que esse sistema não tem como mais sobreviver, mas também são essas pessoas que estão fortalecendo. Como é que a gente vai fazer para que a gente realmente, eu não concordo com esse sistema político, então eu tenho qual é a minha contribuição, para que cada um tenha o seu papel importante. E eu não sei como é que está a questão da mobilização para fazer, oficializar que saia o decreto, seja votado o decreto. Porque foi coletado as assinaturas, mas quando a gente coletou cento e poucas assinaturas, cento e poucas assinaturas, nós já sabemos que tem parlamentar que assinaram e que na hora não votem, não vão votar. Então, se está tendo alguma mobilização, pensando em acionar, para na hora que esse projeto já está em pauta, o decreto está em pauta. Para nessa votação, se está tendo uma mobilização lá para que a população, a sociedade vá para dentro da liberdade, porque não é fácil a gente entrar lá no Congresso. É uma burocracia tremenda, é uma casa do povo, mas ali que realmente o povo é excluído. Então, o que é que a estratégia está sendo feita é a mobilização para a gente avançar nesse debate. Então, assim, e antes e depois a avançar aqui as saudações finais. Então, eu disse que conversa boa é aquela que você sai em uma reunião boa, é aquela que as pessoas, cada um já sai com uma tarefa, né, cada um já sai sabendo exatamente o que tem que fazer. Eu, pelo menos assim, eu vou sair daqui já muito feliz, sabe, eu acho pelo debate, pela reflexão, pelas falas, a ida do povo, né, que trouxe já, assim, apontando já caminhos, né, isso é muito bom, né, significa que, assim, além de estarem dispostos a ouvir, estão dispostos também a construir, a fazer. Eu acho que a gente já está, já estamos muito, né, não é à toa que Nova Palmeira é a segunda cidade que faz, né, assim, no estado da Paraíba, que faz a recessão e com certeza vai fazer vai fazer muito mais, né, várias questões aqui foram colocadas, assim, tentar dialogar com elas, primeiro, companheiro Valdir, né, professor Valdir, então, Valdir, eu acho que a preocupação a sua, ela é, é muito pertinente, né, ela sempre, é a questão de como trabalhar a juventude e a juventude nas escolas, né, a gente sabe que a gente está numa, está vivendo num momento em que a sociedade, ela vai adoecendo, né, onde, se você pegar a escola, né, que é o espaço, né, seria o espaço, assim, o espaço para você aprender, ensinar, é, acaba a gente tendo cenas como aquela que a gente viu recentemente, né, um jovem matando uma jovem numa escola, né, então, isso é isso pra gente, a gente tem que acender o sinal de alerta vermelho, sabe, porque é um lugar, um espaço que, privilegiado, né, da educação, onde você deve, né, ali, cultivar valores, não é que os professores não estão fazendo isso, mas significa, dizer, que a nossa sociedade está doente, está certo, a sociedade como um todo, ela está doente, quando isso vai aparecer na escola, coisa que a gente só via, está certo, em, vamos dizer assim, em uma sociedade que é muito doente também, inclusive, né, que é a sociedade norte-americana dos Estados Unidos, né, em que aqueles jovens, né, loucos, saiam lá com a metraladora, com a arma disparando e matando todo mundo, assim, sabe, então, a sociedade, isso é uma sociedade doente, né, você pega um jovem que sai atirando-se desse jeito, mas eu estou dizendo isso porque eu acho que a sua preocupação é fundamental, né, e já de antemão me coloco, junto com o Tião e com todo mundo aqui, a gente fazer um trabalho nas escolas, né, e com os companheiros e companheiras que tiveram também, né, interesse e desejo de fazer trabalho nas escolas aqui, a gente tem uma turma de jovens que, chamando o Levante Popular da Juventude, que eu acho que podem vir aqui para fazer oficinas, né, oficinas de batucada, a gente tem umas estratégias para, vamos dizer assim, de certa forma, você tem que ter, para atrair a juventude, porque, infelizmente, a juventude ele vê, fala assim, ah, política, imagina, ah, política, então, estou fora, já vem como coisa chata, né, então, não é à toa, talvez, não adianta, até a linguagem tem que ser, né, então, a batucada, tem o pessoal do, por exemplo, tem lugares que o pessoal vai naquele hip hop, né, naquela dança de rua, na rima, que faz aquele rap, né, tem a batucada, tem, enfim, oficina de pintura, né, então, você tem várias formas antes de chegar, a gente tem que se preocupar, por exemplo, com a questão da internet, de fazer vídeos, né, fazer vídeos, que a população e a juventude em especial possa, a gente sabe como é a história da internet, das redes sociais, do Facebook, né, você bota, às vezes, você bota um texto, lá, e quase ninguém vê o texto, você bota uma foto, as pessoas já olham um pouco mais, se você botar um vídeo, olha, bomba, né, se você botar, agora, bota o vídeo, bota um comentário em cima do vídeo, né, aí é que bomba mais aí, você bota aquele comentário, que é para a pessoa abrir o vídeo de vez, e ver o que é que tem ali, né, é uma forma de você, né, atrair, ali naquela, monte de coisa, monte de informação, dali ele selecionar, vou guardar aqui, três minutinhos, não pode ser um vídeo muito rápido, né, também, um vídeo de 20 minutos, ninguém vai passar 20 minutos, ali o pessoal tá ali, né, só o negócio rápido, a tal da internet, mas essa coisa de vídeo, a gente, por exemplo, aqui na Paraíba, a gente fez um quadrinho, tá certo? Um quadrinho falando da reforma política, infelizmente, a gente não conseguiu imprimir esse quadrinho, mas ele tá pronto, 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 e com certeza é um material de dados, que a gente pode trabalhar nas escolas, sabe, um quadrinho, um, colocando a historinha, né, de dois jovens que vão conversando, e é bem autoexplicativo, assim, né, então, eu acho que o trabalho com os jovens, os estudantes, o trabalho com os professores, é fundamental, acho fundamental, né, nas escolas, porque ali é o lugar onde você vai, de certa forma, disseminando também, pra dentro das casas, né, o jovem que chega, às vezes a própria escola favorece fazendo uma gincana, fazendo um trabalho pra escola, você vê, você não tem mecanismo, né, sabe que a gente pode, professor de história, professor de geografia, professor de português, tá certo? tem mecanismo pra gente envolver a escola num trabalho como esse, né? É isso, só dizer assim, Nova Palmeira, essa é a segunda canção, Nova Palmeira, é muito, é politizada, aqui a gente, nossos conceitos aqui, funcionam mesmo, é reconhecido na região, assim, a gente deu uma coisa, ela não se identificou, mas ela é a secretária da Educação, Valdeia, professor doutor, em Coelho, doutor, onde é aqui? Não vem assim, mas se eu, eu tenho certeza, se vocês são palau, os jovens são muito participantes, esses dias deles fizeram um movimento dele, foi, Valdeia, assim, a Câmara não é a Palmeira agora, essa Câmara agora, meu primeiro mandato de tião, de alguns aqui, a nossa Câmara é de destaque também, a nível estadual, onde o Tribunal de Contas sugeriu algumas Câmara, a gente vai fazer isso na semana, alguns vereadores pra vir, ver o nosso trabalho, porque a gente atua em todos os sentidos, diferente de partidos, aqui tem vários partidos, mais ativos, então, a Nova Palmeira, na verdade, é uma cidade pequena, mas também é destaque, dentro, a nível estadual, os nossos conceitos, todos os nossos conceitos aqui, funcionam mesmo, são casadores, o Antônio Coelho, antes, eu tenho uma filha que estuda lá, e eu tenho certeza, esse ano, hoje, não está terminando, mas o ano que vem, os professores também, são muito atuantes, o ensino médio, eu tenho certeza, que vai evoluir bastante mesmo, tem o apoio da Secretaria da Educação, com o que é gerando, então, eu acho que tem como crescer, baixa do nosso movimento, movimento de você e de nós, não é? Eu queria só para você ressalvar, que o que eu estou convindo, lá para esse outro mundo, é porque é um público, mais ideal, para o resultado imediato, que a gente está precisando, não é? Mas esse trabalho também pode ser feito, lá no Irã, num público um pouco mais jovem, já desde a primeira fase, o trabalho só tem que ser pensado, para a primeira fase, não é isso? Tenho certeza que a Geânia, com o Secretário da Educação, da Penuncia, eu vou ir até apoiar a ideia, é isso? Então, muito bem, acho que a gente está, né? Nós estamos, estamos entendendo, estamos com as pessoas certas, aqui, com disposição, acho que é isso, a Geânia, a Meira Lourdes, o Valdir, os vereadores, e a vereadora aqui, do Tião, acho que colocaram aqui, muito certamente, não se colocaram, mais tão nessa mesma sintonia, que a gente aqui, é isso, gente, assim, eu acho que a gente, da nossa parte, a gente se coloca inteiramente, à disposição, para vir outro momento, né? Para pensar o processo, até de formação, no sentido, em que a gente está pensando, um curso, de formação, para formadores, educadores, no Estado todo, estamos pensando em quatro módulos, uma vez por mês, que falam desse tema, bom, e aí, e aí, eu acho que o passo, qual é o próximo passo? Eu tenho uma pergunta, o próximo passo, primeiro, se a gente for pensar, um passo mais imediato, a gente está chamando, todo mundo, para a posse de Dilma, né? A gente está chamando, porque eles estão se mobilizando, aí, para a posse, talvez saiam, dois, a três ônibus, aqui da Paraíba, para a posse, e o que a gente vai fazer, lá na posse? É evidente, que a gente vai, caravanas de todo o país, com faixas, né? Com o nosso bloco, da Constituinte, dizendo, lá na posse, pode ter certeza, que a gente vai fazer, um barulho enorme, para dizer, estamos aqui, e queremos, né? O plebiscito oficial, pela Constituinte, exclusiva e soberana, no sistema político, vamos estar lá. Inclusive, já, de anteão, já confido, quem quiser ir para a posse de Dilma, tem vaga no ônibus, só terminar aqui, me dar um contato, que vai tranquilamente, a gente está tentando mobilizar, os recursos, para garantir esse ônibus, mas, como a gente falou, primeiro vem a decisão política, na frente, e os recursos, a gente consegue, depois, mas a gente vai, para a posse de Dilma, e vai, e vai, deixar um recado lá, dizendo, queremos esse plebiscito, esse é o passo mais imediato, os outros, são aqueles, que a gente, vem fazendo, criar comitê, está certo? criar grupos, de reflexão, de trabalho, nas escolas, curso, fazer muita mobilização, acho que é isso, por mais que, a gente, imagine, que isso é uma coisa, está sonhando, eu acho que o Degaruz, trouxe esse elemento, assim, da importância, dos sonhos, de como, a gente pode fazer isso, e é isso, a gente está sendo, o trabalho na comunidade, então, a gente disse, que é como, tem uma poesia, para ir encerrando, agradecer profundamente, a possibilidade, a oportunidade, de estar aqui com vocês, o convite, dizer que, estamos, enquanto comitê estadual, do plebiscito, estamos inteiramente, na disposição, eu e o companheiro, Augusto, é o companheiro, do movimento, sem terra, aqui da Paraíba, que veio dar uma força, aqui, Augusto, para a gente, a mãe dele, mora aqui, aqui próximo também, e aí, dizer assim, que, tem uma, estamos inteiramente, nessa disposição, e os sonhos, são isso, os sonhos, são isso, a gente tem uma, uma poesia, que fala, é, que seria, né, é, é, que, que bonito, são, brilhos, que bonito, são, brilhos, das estrelas, né, e por que, não, querê-las, né, mesmo distante, por que, querê-las, o que seria, né, dos caminhantes, sem a presença, mágica, das estrelas, né, então, é isso, assim, a, a vida, ela, ela leva a gente, né, a pensar, e pensar para frente, né, pensar, sempre a gente desejar, e quando a gente deseja coletivamente as coisas, as coisas acontecem, a gente sabe disso, acho que todo mundo, em alguma medida, já se envolveu em alguma atividade de grupo, coletiva, e sabe o quanto é bom, né, construir as coisas, é difícil, é difícil, vamos ter problema, vamos ter problema, vamos ter, né, mas isso não é o central, o central é o que nos une, tá certo? O central nesse momento, para além das diferenças, talvez partidárias, quais diferenças que eu tenho, até de vizinho com vizinha, que tem, né, às vezes tem uma outra coisa, e na família tem, imagina, então, isso, isso acaba sendo pequeno, diante da grandeza, do que a gente, tá, tem pela frente, e, e a gente, às vezes não escolhe, a gente não escolhe o período, nascer o período que a gente nasceu, né, a gente não escolhe, vai ser, ah, eu queria ter nascido no outro ano, não queria ter nascido, tudo bem, você queria ter nascido, mas você nasceu nesse momento, e esse momento histórico, né, esse momento que a gente tá vendo, só tá pedindo uma coisa a você, como diz o Guimarães Rosa, um poeta mineiro, a vida só exige uma coisa de você, coragem, só isso, coragem, e é isso que a história tá pedindo a gente, um pouco mais de coragem, pra gente fazer as verdadeiras mudanças que o nosso país necessita, obrigado. A gente tá sem a satisfação receber, a gente tem que apenar, teve momentos aqui, sem nenhum, que a gente tem uma plenária mais cheia, mas eu acho que foi muito qualificada e representativa essa plenária, né, nós temos aqui representante da educação, vamos ter professor, diretores, diretora menininha, a gente agradece, a secretária Gerrante, a representante do Seneb, o Negão do Mude, enfim, todas as pessoas que estão aqui, a representante do CIPU também, do CIPU, nós temos aqui um sindicato bem atuante ali, regional, então a gente tá bem, bem representativa essa plenária, dizer assim que é uma satisfação mesmo, estar com você aqui, esse debate foi brilhante, eu acredito que a gente vai ter outros debates desse tema, até porque, como você disse, todo mundo aqui gerou inquietação, né, das pessoas, entender esse contexto, e eu já, diga a você, já tô comprometido com essa casa há mais tempo, daí eu quero que, o objetivo nosso aqui, é realmente disseminar pra toda, toda a população com a amereza, especialmente a juventude, né, que tá pra fazer esse debate, dizer assim, os sacrifícios que vocês vierem, eu sei que é a causa, porque é abraço a causa, mas é fácil aí, de um pessoa ir pra quem as carriam, as pressas, mas eu acho que nós temos que ter esse compromisso, que isso que você fez aqui, essa demonstração de compromisso, do movimento social, e dizer que as dificuldades, gente, são muitas, principalmente o movimento social, que é um dos movimentos que não tem recursos, pra fazer a política, o debate, e vai ser, vai ser a fase, a gente tem mania, e não fazer as coisas, negando que muitas vezes diz isso, nós não vamos ver, porque não temos dinheiro, se fosse por isso, então, o movimento social, a consulta, o juventude popular, o juventude, não estaria na rua, não tinha feito a pressão, que a gente fez no congresso, onde barraram, na central, daí tem trombo, porque foi a força do povo, a vontade, eu acho que esse espírito de vontade, vai também ser, inserido aqui, na Rua Palmeira. muito obrigado aos vereadores, que vieram aqui, você tem esse, você foi lisonjeado, eu tenho aquele, o convite, tem dois vereadores, que não pôde vir, justificou, aos executados, não estava em propensão, não tinha viajado, mas era plantado aqui, então, essa Câmara, eu acredito que a Câmara, é isso, é a população participando, e dizer, o que a gente puder fazer, para envolver a juventude, o plebiscito, a gente, dialogou com as escolas, então, tudo se envolveram, o pessoal foi para a rua, para a feira, ali, para as escolas, para essa aventura, para os coitados, então, deu uma contribuição, muito grande, o plebiscito, estão todos empolgados, e a gente vai envolver, essa população, e as nossas juventudes, mas muito obrigado, o momento é claro, e encerrado a sessão. Obrigado.